O melhor computador gamer tá na ChipArt, use o cupom A5 e tenha um ótimo desconto. E fala aí meu povo, hoje o Ultimate Team aqui no canal. Sim, uma série que a gente tava muito tempo sem trazer e agora com o episódio final. Sim meus senhores, infelizmente o último episódio dessa série que foi sensacional, eu demorei pra trazer tá. Todos esses jogos foram gravados há tipo muito tempo, quando eu tava jogando a série meio que seguido né, trazendo meio seguido. E aí eu fui adiando, fui adiando, fui adiando o final dela e eu peço desculpas pra vocês. No fundo do meu coração eu peço muitas desculpas, mas tudo tem seu tempo. Eu tava ocupado com outras coisas, tava ocupado aí com o canal, com o Cartola, com a minha carteira que eu tava fazendo. É o que eu falei, eu posso dar mil motivos, mas a real é que eu deveria ter trazido antes. Mas tô trazendo agora né, muita gente pensou que eu nem ia trazer, mas eu tô trazendo. E por ser o episódio final, eu quero que tenha muitos likes pessoal. Então se você puder deixar o teu like, eu vou agradecer de coração. Foram aí 40 episódios, 40 vídeos aí que eu gravei pra vocês. Totalmente né, com muito tesão de fazer essa série, mesmo não tendo muitas views né. O canal tinha 400 mil inscritos já, quase isso, 390 quando a gente começou ela, 385. Quando eu voltei com ele e essa série me empolgou bastante, mesmo com poucas views. Muitos comentários, era muita participação de vocês, muita gente gostando. E eu agradeço de coração todo mundo que participou até o final. Agora com o modo da Copa do Mundo chegando, tô precisando trazer o time de time de novo. Não tenho certeza, não vou prometer algo que esse pai eu não possa cumprir. Mas eu vou tentar, ok? Eu vou tentar. Então ajuda nos likes, que se eu ver que tem muito like, muito comentário aqui nesse vídeo, eu com certeza trago. Porque é isso que me dá, o tesão de gravar pessoal. O tesão que eu tô tendo de fazer a série de Cartola, é porque tá tendo muitas views. Vocês podem ver os episódios, tem vídeo postado semana passada com 160 mil views. Outro aí com 80, 60 mil views. Então é isso que me dá tesão, é ver que vocês estão assistindo, tá ligado? É isso que me dá vontade de gravar. E claro, inscreva-se no canal, porque quando tiver o FIFA 19, com certeza vamos ter, sei lá, uns 4 vídeos por dia no canal. Com o computador novo, tá bem mais fácil de editar e etc. Então vamos ter muitos vídeos no FIFA 19, de novidades. Então já vai se inscrevendo e deixa o seu like novamente. E claro, se vocês me seguem nas redes sociais, são todas aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos começar o último episódio falando, né pessoal, um geral da série. Eu vou dar um geralzão, vou falar desse último time feito por mim, que vocês viram no episódio 39, onde eu virei um jogo quase impossível. O cara tinha um time maço, o cara jogava muito. E com esse novo time que eu montei aí, meio Premier, né? Meio Premier com ingleses e holandeses. E também meio Bundesliga. Foi um time que eu consegui fazer. Atualmente os preços estão totalmente diferentes. Eu não vou falar de valor, custo-benefício, porque atualmente tá tendo os TOTs, né? Muitos preços baixaram, teve muita coisa aí que mudou no FIFA Ultimate Team. Se eu fosse botar na época, né pessoal, esse time não era um time caro. Esse time aí custaria o quê? Uns 130k na época, que eu tinha vendido os dois times, tinha montado só um. Então, eu precisava basicamente aí de 7, não, 23 pontos. Eu precisava de 8 vitórias, né? Precisava de 8 vitórias pra ganhar a primeira divisão. E eu consegui uma no episódio passado, no 39, onde eu falei lá, fiz um episódio mais pequenininho, falando sobre como você tem que manter a calma pra virar um jogo. E agora, vamos ver as outras partidas que faltam, né? É isso aí, eu preciso de 23 pontos pra ganhar a primeira divisão. Nesse primeiro jogo, vocês viram que eu tomei um gol no início e tive umas chances que eu não fiz, tá ligado? Muitos jogos difíceis, tipo, que teve. Muitos jogos mesmo, os jogos que eu virei. Esse gol de falta aí que eu tomei do cara, nunca tinha tomado gol de falta quase nesse FIFA. Eu acho que o goleirão foi meio ruim, né? O Farman. Bem, vamos começar, tá pessoal? Falando aí desse meu time, caso você queira montar ele, eu acho que ele ainda tá bem coeso, né? Caso você queira jogar o Ultimate Team. Consegui jogar a primeira divisão com ele. Se eu ganhei ou não, vocês vão ver no final do episódio. Não vou dar spoiler, não se preocupem. E os jogos, mano, tem jogos que são bem ruins, tá? Vocês podem ver, eu tomei gol aos 89, né? Pra esse cara aí, esse Staldesoft. Ele jogava bem, eu tomei aos 89. Tinha a chance de fazer o 3x2 no finalzinho ainda. E não consegui sofrir do FC. Foi sofrido mesmo, pelo amor de Deus. Poderia ter ganhado esse jogo. E como vocês podem ver, eu só enfrentei timaços, tá? Eu não enfrentei time fácil. Na primeira divisão é embaçado, tá pessoal? É muito ruim mesmo, porque só tem timaço. Tem uns que o goleiro defende muito, tipo o DG aí desse cara. Mas com muita precisão, né? Com muita força de vontade, a gente consegue ganhar. Começando então pelo Farman. Falando aí do Farman, goleirão aí, alemão. Ele é muito bom, não tenho nem o que falar. Um dos melhores goleiros. Ele tem aquela trait de defende com os pés, que nesse FIFA, pelo menos, é muito importante. Faz um tempinho que eu não jogo FIFA. E antes que alguém pergunte, né? Não vai ter como eu jogar, pessoal. Não vai ter como eu jogar a Weekend League nessa conta aqui. Muita gente quer que eu jogue. Só que eu não tô jogando mais FIFA. Tá bem difícil mesmo. Eu tô sem vontade. Se pá, volte à vontade com o FIFA da Copa do Mundo, tá? Mas a Weekend League em si, nem na minha conta principal, que eu gastei muitos FIFA Points, eu tô jogando atualmente. Eu tô bem aí por fora de jogar, tô sem tempo, tô priorizando outras coisas, né? Priorizando mais o conteúdo aqui no canal, que atualmente tá mais de cartó, né? Porque é o que tá dando view, é o que tá fazendo a gente se inscrever. FIFA, infelizmente, tá bem difícil no YouTube. Os jogos no YouTube também difíceis. Não que cartó não seja um jogo, mas é um pouquinho diferente, né? Aí o YouTube recomenda mais os vídeos, na minha opinião. De qualquer forma, Farman é muito bom goleiro, pode não comprar. Os zagueiros é o Stark, que ele é muito bom. A cartinha é normal dele, gostei bastante. Ele é alto, forte, rápido. Ele é muito bom, muito melhor que zagueiros aí, custando 10k e ele é mil coins, nem isso. O Van Dijk também, sensacional. Esse é um zagueiro que custa aí 10k, tipo o Beilin, no início do FIFA. Mas ele é muito bom, ele é alto, forte, ágil. Ele driva bem até. Cara, o Van Dijk é um zagueiro sensacional. Agora deve tá muito barato, né? Porque tá no finalzinho do FIFA já. Mas na época eu acho que paguei uns 10k nele, com sombra. Muito bom o Van Dijk. Nas laterais temos aí o Weiser, né? O Weiser que fala. A gente conseguiu aí jogar muito bem com ele. Nada, tipo, nada demais. Ele tem 4 skills. Ele é um cara que tem bastante agilidade, um bom chute, porque ele era a meia direita. E depois, né? Ele virou lateral pelo time aí do Renover. Acho que é o Hamburgo. Não tô lembrado qual que é essa bandeirinha. Acho que é o Hertha. O Hertha. E ele é muito bom no lateral direito. Na lateral esquerda eu usei o Van Dijk, né? Do Crystal Palace. Muito bom jogador também. Rápido, ágil. Ele, com certeza, foi bem. Também porque eu precisava de uma química ali pra botar o Van Dijk, né? Então, eu gostei dele. Não tenho o que reclamar. Van Dijk aí, juntamente com o Van Dijk, é bom de um lado. E o Stark e o Weiser do outro. No Meuka, né? Na Meuka, temos aí um bom time, tá? Pessoal, começando com a cartinha do SBC. Lá dos 7 anos de aniversário. 7 anos não, né? No aniversário eu ganhei que tem todo ano, basicamente. Acho que é o de 8 anos, se eu não tenho enganado. Ou 7. A gente conseguiu aí pegar e fazer o Henderson, né? Só fizemos ele. E ele é muito bom. Ele jogava de volante sempre. Ele dava uns long shots. Teve episódios que ele fez muitos gols bacanas. Olha esse jogo aí, molecada. Tomei outro gol, 86, tá ligado? Dominei o jogo inteiro, velho. E aí, a gente acabou empatando também. Henderson, completinho. Não tenho o que reclamar. Muito bom. Foi de graça, então valeu a pena. No meio também temos Goretzka. Que é um dos caras mais baratinhos. Acho que eu paguei 4K nele na época. E é muito bom, completo. Corre, chuta, defende. E ele é muito bom. Não tenho nem o que reclamar. Ou falar mal aí. Ou falar bem, né? Ele é um coisa completo. Ele era muito bom. Não era nada fora do normal. Mas ele era muito bom pro meio de campo. E o Vidal, né? O Vidal foi um dos mais caros que eu paguei. Overall 87. Pelo overall dele que eu paguei. Caro também. E ele é muito bom. Completo. Tanto quanto o Goretzka. Um pouquinho mais caro. Mas muito bom. Muito completo. No ataque. Temos aí os caras que eu mais gostei de usar nessa série. Werner 87. Muito bom. Muito rápido. Fico imaginando como um que deve ser esse Tots dele. Deve ser um demônio em campo. Deve ser muito bom mesmo. Que gostaria muito de testar. Belarabi. Uma das melhores cartinhas normais. Juntamente com o Felipe Anderson. E o Rashford. Também um dos melhores atacantes. Cartinha normal. Eu não tenho o que reclamar, velho. Tipo, esses três no ataque fizeram muito gol. Sabiam jogar junto. Pelo preço, né? Desse trio. Sei lá. O Belarabi, Milkois. O Rashford, Milkois. O Werner. Acho que é o mais caro do time, né? Acho que foi o mais caro, sim. Mesmo assim, valeu muito a pena. E a gente fez muitos gols aí. Podem ver. Esse 6x0. Foi totalmente dos três, né? Só chutando aí. Jogando muito. Teve goleadas, né? Teve algumas goleadas. E teve também alguns jogos bem difíceis. E vamos pro jogo final do Toco e Mivoi aí. Com o Timasso, Hazard, Suárez, Bale. O cara tinha um Timasso, pessoal. E olha os gols que a gente consegue. Esse lance foi muito triste, velho. Porque bem na hora que eu ia fazer o chute, né? Com o Guarreti, fica forte. Lagoou. No lance seguinte, eu tomei esse gol aí pro Bale. Que eu não sei porque os meus dois lá da esquerda deram posição pro Bale poder passar livre. Aí eu tomei esse gol aí, escroto. Então eu tava bem puto, né? Porque eu tinha dois jogos. Dois jogos ainda. E o cara mandou com a Amidal ainda. Puta merda, foi muito triste. E aí eu fiz um gol com o Belarabe de falta. Tá? Fiz aí também esse outro gol com o Belarabe. Fazendo um 2 com o Goretzka. Empatei. E no finalzinho aí do primeiro tempo tive umas chances boas. E é essa chance que eu roubei a bola com o Hazard. Toquei pro Werner. E o Werner fez o 3x2. E aí eu fiquei pistola pro cara terminando com a Amidal. E fiz quase esse gol de falta. Mas na sobra o goleirinho bugou. E o Belarabe faz o 4x2. Fazendo assim com o que, pessoal? Com que a gente ganhasse a primeira divisão com esse Timeco aí, pessoal. Timeco, Timaço, né? Timeco barra Timaço. O cara ficou puto. Começou a dar carrinho. E aí ele acabou quitando esse lixo. Eu não sei se ele usou esse Tzu aí por causa do Lise, né? Que brincam com o Lise. Desse Tzu, né? Que quando ele fica puto ele fica tipo... E aí eu não sei se é escrito do Lise. Se é viewer dele lá no Twitch. Mas é isso aí, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Que vocês tenham me acompanhado nessa série. Fico muito feliz. A gente conseguiu ganhar a primeira divisão com esse Time. Enfrentando apenas Timaços na primeira divisão. Eu não tive jogo fácil. Vocês podem ver, né? Sempre mostro os times que eu tô enfrentando. Essa série foi sensacional. Quero agradecer a vocês de coração por terem assistido. Terem ficado comigo. Só tenho a agradecer mesmo. Que são os caras. Caso você queira, se inscreva aqui no canal do YouTube. Que é por aqui que eu vou fazer as lives. Por enquanto, né? Tá tendo muita gente assistindo. Ontem eu fiz uma live de manhã. Sábado de manhã. Pegou aí quase 5 mil pessoas. 4.900 e poucos. Então as lives no YouTube estão sendo melhores, né? Muita gente tá ajudando com o Super Chat, etc. Eu tô muito feliz. E é isso, tá? Deixa seu like. Se inscreva. Clique no sininho pra sempre ser notificado. Comenta aí no vídeo pra você sempre receber os vídeos novos, né? Assim que o YouTube sabe. Que você quer receber. Tem que dar o like. Tem que se inscrever. Tem que comentar. Obrigado mesmo por terem assistido. Quem ficou até o final. Comenta aí. Hashtag. Afim com o mito. Né? Pela primeira divisão conquistada com esse time. E eu tô falando demais já. Segue nas redes sociais. Pra sempre saber o que tem de vídeo novo. Aqui. E é isso. Um grande abraço pro Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. E até a nossa próxima série. Tchau. 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 Tchau.